Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não porque está o caso. O caso é que está me detectando ou não, ela está fazendo isso. Porque ela está escrevendo alguns personagens para criminalizar o caso. E eles estão vendo as pessoas que estão construindo ele. Então, aừng e não tem a ter que fazer isso? É a bolsa em servidores. Sim, já conhecemos. Quebra quebrou a polícia. Nos outros dois tipos de tipos de caros. Uma coisa, Em uma coisa que as pessoas estão fazendo o problema, O que há? Sim. Na verdade, muitas pessoas estão certando como uma indil해야さん. Quanto tempo é a mulher? Sim, por que as pessoas dizem que uma pessoa tem uma mudança de um telefone. A pessoa tem uma mudança de um telefone em um atingente, a pessoa tem uma mudança de um militares. E quem gosta de capaz dessa? Então, eu não acredito que o senhor é um grande inimigo, ele não é nada que eu faço. Hoje, ele não é uma coisa que o senhor quer dizer que o senhor quer dizer que era uma mulher de uma mulher que era a mulher que era. Como o senhor falou, isso é um apanho para aqueles que os meus pais, os seus pais, os seus pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais. Eles viram todos os pais que estão aqui, eles vão enviar uma foto diferente dos meus pais. E aí, vocês vão me dar uma olhada, dê uma olhada. Por que temos? Né, há muitos amigos em Sudapi. Eu acho que é que eu escrevi em Facebook. Os outros dois pais podem ver, os dois colaboradores em que os outros outros vídeos É preciso ter mais de fotos. Primeiro que é 75,000 likes, as dicas de 17,000es de ficção. Primeiro que é 60 likes ou de 200,000 de ficção em 30,000 de ficção. Não fazia isso. Não deve ser importante para cada um. Se algodinha não perdendo os futuros, não pode ser muito atraçado. Então, você está pensando em um filho em um filho? Sim, sim. Então, isso é sobre a love jihad. Não, não é o tipo de valor, mas não é o mesmo. Não é o mesmo que você ama. Este é o mesmo que você ama. Também não é assim. Sim, sim. Agora, o que você está acontecendo aqui? Os pais têm um filho como uma pessoa que tem um filho em Facebook. Um filho de uma pessoa que não está comendo uma pessoa que está em um filho. Sim. Agora, se você está com um filho em um filho no Facebook, se você for fazer isso, não se assim, se você for fazer isso, não se esquece. Mas o que é que é assim, é que a gente vai ver com essauldade, que a gente vai ver com a ajuda e a like uma vez. E aí, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos ter certeza, vamos lá. Vamos ter duas coisas. Uma coisa que você viu, Srusha. Você está assistindo a esse vídeo. Sim, certo. Você está assistindo a esse vídeo. Nós não podemos saber isso. Para que não tenha certeza isso é isso. Mas temos que falar com vezes. Sim, sim. Agora, sobre isso, esses todos os funcionários têm sido prontos. O mundo tem sempre a terra rastra, parece você vai ser feito. Não tem sempre a rastra. Então, é isso que eu estou vendo com nossos. Então, no início, é uma grande grande vizha, isso é deve ser construir uma peça de rastra. A parte de rastra um grande reto é um grande salário. Como é isso que eu acho que eu vou falar com a gente. A primeira coisa é que eu acho que é o tempo. Essa é a comunidade. Assim como se diz que as instituições. Como é que você está com a comunidade? A comunidade não está cometendo. Não está cometendo. Agora, se você está cometendo a comunidade, agora, o que você está fazendo a comunidade do ano passado. Não está fazendo isso em India. E aí, quando você está fazendo um comunidade do ano passado, ele faz um comunidade no ano passado. Se ver, isso éramos que estes sociais, e a gente a gente se perguntando como eles estão numa situação de ganhar dinheiro para o dinheiro. Eles foram chegando para o dinheiro e recebida com Kolkata, por isso agora. Esses momentos, a gente estava terminando com isso durante o dia 95 de juros do mundo com ostedes. Eles sentaram algumas perguntas para Indians. Querida, são feministas. Não há alguma coisa na hora em troca. Então, o feministas de tudo são ser basicamente, Mas o que a gente está dizendo que o Estado está no mundo, os outros são os funcionários. A gente está dizendo que os funcionários são muito mais fáciles de viver em sua vida. Os funcionários são mais importantes. Os funcionários são considerados e deficiados. Os funcionários são um problema. Sim, eu falo sobre isso para a todos os que a gente está dizendo que não está fazendo isso, ou não está fazendo isso porque não está fazendo isso. Eu falo sobre isso para todos os que estão fazendo. Não sei se alguém que venculda que esse им monounho, é um assunto único, tudo no mundo. O que seria Irmão? Que me perguntou pra isso? Tipo em que não háверж, não há indú… Em que eles não têm dúvida, não há indúvida, não há indúvida. Eles têm dúvida há indúvida por hindú, como esse é Sra. Narana, o que é a Guiúva, como o Ramada, o que é a Viva. Eles têm um grande suarte à qual dividir. Então, isso é... Então é a indúvida, é a indúvida. Portanto, ainda há indúvida, como ele pode ser indúvida. Mas o que é isso? É o que é isso? Porque o que é isso? Porque o que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um problema. Tudo bem. 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 Isso é um que é filosofical. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é ISN? Como é que é que é isso? Isso é... Eu quero dizer, agora, nós somos uma organização de terroristas. o que vocês estão, assim, se tornando a uma situação internacional-recognito é uma organização internacional. Por que vocês estão dizendo? Eles estão falando de todos os dias. Vocês estão falando de todos os dias, então, estão falando de um esse dia em um dia em uma semana. Isso é um momento. Os outros dias já estão vendendo isso. Então, essa é a questão. Então, eles estão dizendo que eles estão indo em Bangladesh. Eles estão indo em Trippureira. Então, eles estão indo em toda a sociedade. Em nomeadamente, tem um convocante que a gente está fazendo um lugar. Até o tempo, igualmente eu falo, aquelas acontecem na jornada. E aí tem um lugar de uma área de uma área de área de baía. Por isso, o BJP, que tem uma das três grandes com os tópicos em um lugar próximo. Isso significa que ele falo com um grupo de cinco conhecimento, uma ideia do grupo de trabalho, caro de vida limita, um lugar de alguma coisa que tem um lugar. Ok, porque soube. Podem ter de todos esses pontos. Isso surgiu de falar com o início dos anos. A gente teve que dizer o que, a gente tem que dizer, o que as pessoas tiverem que decidir fazer isso, lembra a gente. A gente fez um pouco de falar nos momentos, que não tem a falar com o início da aqui não tem a falar com isso. E isso é uma coisa que são mais rápidas. E agora, você pode fazer uma visão? E aí, nos últimos anos, não será mais fácil fazer isso. Agora, não sei mais por isso. Olha como os artistas existem aqui, um DJP, Shanghavara, NDA. Mas o que os artistas estão fazendo isso, eu não estou sempre pensando aqui. Mas eles não têm sido oア 교 700 Fungas. Então, os artistas têm muito o fato da sua vida. Porém, eles se perguntaram a sua vida com o dinheiro para se achar. A gente pode dizer que o senhor já conhece as camadas com uma pessoa que está na cidade, mas também é o seu Plosa, que está ficando com uma primavera. Está decidido encontrar todos vocês no mundo com a época em você. Nesse sentido, pelo menos que vocês precisam aprender a S.N.D.P.S. e a S.N.D.P. Quando pudessem ter um estándar no겠ario, vamos só ter sempre que te divertir. A s.N.D.P. anoche, deve ser mais importante para viver com o vestido da S.N.D.P.s. É muito importante ter a respeito. Porque quando você está em uma situação de um país, você está fazendo um país, você não está fazendo isso. Mas o que é o que você faz? O que é o que é o BJP? O que é o que é o BJP? Eu não sei se que a gente tem um governo que é um governo que é um governo. Eu acho que é isso. Agora, o que é o que é o que é? Agora, o que é o que é? Agora, o que é o que é? Eu não tenho nada em Sree Itra. Eu estava em um posto, que estava em um governo de governo. Os B.J.P. e.M.S. caram todos os B.J.M.S. caram. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Mas, eu não tenho nada a ver. Mas, eu não tenho nada a ver. Eu tenho nada a ver. Por isso haverá que aquele novo que pode ser achado. Por exemplo, quando cada um o mesmo tempo em que todos estão achando os dias, eles acham que todos os dias já estão achando. Eles acham que todos acham que uma pessoa acham e não degra-lo. Não, não tem o mesmo. Agora, se você deve achar uma pessoa achou que está achando que não há uma pessoa. Mas como se achar, então se ela foi achando que não obedecer um outro dia. Mas se tiver que irá se dizer que estava achando que você estava achando que aí. Só pede para isso. Agora, quando o snow chegou, o dia é achando que todos os dias nos acharam. E aí, você vai falar que as coisas estão indo ao lado. Isso é o que eu acho que não podemos dizer com os critimais. Mas, não é só isso, mas não é isso, mas não é isso. Mas, se você não tem que falar sobre isso, você não tem que falar sobre isso. Eu disse que é uma coisa que eu fiz. Eu não fiz um grupo no BJP. Ela não fez um grupo no BJP, porque eu não fiz um grupo no BJP. Você não conseguiu fazer isso no rastro? Não conseguiu fazer isso no rastro. Mas por isso, não podemos fazer isso no rastro. Por isso, nós temos que fazer isso no rastro, SNDP, NSS, Pular Mahasabha, Vishvorma, Vishvorma, todos os que estão fazendo isso no rastro. Então, se eleva o seu futuro, o que é que eleva a fazer, que eleva o seu futuro. E que eleva o seu futuro. Não foi só um plataforma de LIMA para todos? Pulear Maha Sabam? Não. Mas como é que eleva a fazer? Como é que eleva a ter? Eleva a ter uma vitória. Eleva a ter uma vitória. Eleva a ter uma vitória e terá muita coisa. Então, eleva em um após um prazer e para a ter. . Agora eu quero dizer, está a members deste autor da Ashriyaparty, o presidente da Ashriyaparty. Não é assim que a resta do país mas são mais do concerns. Comoião? Vamos dizer. Não tem nada. Porque dessa forma eu quero dizer que você está dizendo Mas isso é importante. Porque não é que nem o que falam sobre isso. Você tem que ter uma resposta na Kerala em Kerala? Sim, eu sei. Eu me disse assim, Tudo bem a gente está em Kerala em Kerala. Agora eu vou dizer que tudo bem a gente está em Kerala em Kerala. Não é uma coisa que eu tenho que ter uma resposta em Kerala. Mas não é uma coisa que eu tenho que ter uma resposta em Kerala em Kerala. não é verdade. Isso é um caso que você負 que a gente entrar no dia. Eu falo que no dia em 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 dia. Ou em dia em dia em dia em dia em dia em dia em dia. Este é um caso de quem não fazia a esse anchoção. Como isso é claro que o palaca, o troco... O que é que ele é o presidente? Sim, sim. Não é que ele é o presidente. Mas isso é um caso de que o outro lado, o que há de que alcançar, ele se torna. Por isso, aqui também há vários vários interesses, vários interessantes à partir da época, e deve ser bom, se tornando a ser bem, abriu e bem. O que eu falo? Uma coisa que temos aqui, Há duas coisas que estamos fazendo. Essa é a questão de fazer, em que temos que fazer, em que temos que fazer isso para fazer, e que fazer, vamos fazer isso em que estamos fazendo. Agora, eu quero dizer, Eu falei que ele estava falando sobre o Estado de Saivabaradi e o Estado de Angola. Eu falei que ele tinha certeza que ele estava indo para o próximo vídeo, e ele estava me fazendo um vídeo que estava ficando com os vídeos que estavam ficando um vídeo. Mas se eu não me deixe de fazer isso aí, você não tem vídeo. A seguinte coisa, aquele dia em 21 anos, ele estava no dia 1º de dia. Eu me deixei de dizer isso mesmo. Mas nada disso eu quero dizer, né? Sim, no décimo é mesmo. Basta de morrer, você quer me dar uma perda. Só uma hora que eu direi que eu estou fazendo um dia. Então, em想 da eleição em um dia que eu fiquei com medo. Você não me faz seguro que vai em um dia. Você não vai dar, sem casa. Porque você não pode dar uma coisa assim, porque não vai dar uma parte de um dia em dia. Mas, por isso que você achou que você está aqui com a transformação, que é a nossa fantástica melhor. Eles têm um trabalho com seus próprios. Eles têm um trabalho com seus próprios. Eles têm um trabalho com os próprios. Eles têm um trabalho com os próprios. Isso é possível. Agora, nós estamos fazendo o MSME projecto. Qualquer um desenvolvimento de todos os espaços, com o desenvolvimento de tecnologia, eles têm um projeto de MSME. É claro que eles têm um projeto. É claro que eles têm um fund, Mas, como se tornou a tecnologia, Por isso, eu quero dizer, que em cada um país, os dois anos de pandemia, os dois ter todo mundo. Porque, em um ano, os dois ter mais de uma vida, os dois ter mais de uma vida. os dois ter mais de uma vida, os dois ter mais de um país. Os dois ter mais de um país, Os mais importantes são os homens. Os homens são todos os homens. Os homens são voluntários para viver com o seu corpo. Os homens são todos os homens. E tem um tempo de chegar a todos. Os homens são todos os homens. Sim, sim. Vamos ao momento de falar sobre isso. Um momento que você está falando sobre o Covid. E aí São como os outros artistas. Quando a gente tem um projeto de pranagio, a gente tem que ver com um pensamento. A gente tem que ver. Temos que ver com isso. É uma coisa que você tem que ver com você. Como vocês estão fazendo o projeto? Onde estão os seus quebrados? E por isso, o quê? A gente conhecia muito bem. Tem gente como um projeto, agora, uma empresa que nunca conhecia. Tem gente que pode ter um um país que não tem um país. Tem gente que não está nada a isso. Nesse caso, a gente tem, que não tem como um país, que não tem como um país. Então, a gente tem que, que, a gente tem que ficar fazendo uma coisa, que, como se tiver, Outro Eu sou aquele treinador de 5 meses meses, para que 6 meses meses. Em repetiç requires uma das reuniadoras para fazer começar com o emprego. Embedido em seus treinadores de artes 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 de artes? Enquanto, as formas de ter affordimento, o que é o meu caminho, como seksen a perguntas como se Cássos. Cássos. Agora, quando a pessoa para minha exigência é aala, ela vai colocar a lista, ela vai numa jornada. Por isso não. Porque quando a pessoa já morreu nada, a pessoa que trabalhou naquilo faz imitação e não saiu da vida. Mas isso não está decocialmente. Mano, você acreditou? Isso é importante para a próxima questão. Sim, eu acho que é importante para a próxima questão. não há ninguém saber que o pessoal não está. Ele está no rastream, e não está no rastream. Se inscreva no rastream, a gente não está no rastream, como se fosse um rastreamento, e outros dias já estão aqui? O fundo é um rastreamento? Não há nenhum rastreamento. Então, não há rastreamento. É isso aí? Você tem uma oportunidade de ter um país? Então, a pessoa pensou em que não há pessoas. Isso é um grande grande grande. E aí, você sabe que o país está falando. Como ela está falando, você sabe que o país está falando com um homem, você está falando com um homem ou um joguinho, ou um homem ou um homem, 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 ou um homem. Um, depois, um, o seguinte, segundo o Polícia, quando o projeto ocorre, há uma fase de segurança para a Covid-19, há uma crise de segurança, e eles estão tentando, mas, como a empresa de curfew pass, em um país em Nerela, em um país em Springler, você tem gente em Estados Unidos na América, e isso é um crise de segurança, Não é nem a segurança. Nessa área de segurança, não há dinheiro. Por isso, agora, nós estamos falando sobre a polícia. O que é a polícia? É uma polícia global. Não é uma polícia global. Mas, a polícia tem uma aplicação da polícia. Agora, você tem uma polícia de virtual. Você tem uma polícia de uma polícia. Você tem uma polícia de uma polícia. Você tem uma polícia de uma polícia de uma polícia. Acho que não conseguimos. Douve um programa que vem. A gente já não conseguiu. Escure sobre isso que estamos movendo com a gente para a gente. Não estou sem problema. Então vem! Por isso vai demorando porque não tem dificuldade na sua vida. Não está. Mas, está no dia Programe, do tipo de regulação. Ele vai segurar a todos os programas que estão fazendo a gente. Como quem faz isso a gente com esse cara que diz. O que você tem de que fazer uma coisa que ele tem que fazer uma coisa que ele tem que fazer? Você sabe que não tem o problema? Você tem que fazer uma coisa que ele tem que fazer? Você tem que fazer um problema? Como é que ele tem a uma questão que é como um beneficiaria? É melhor. Ele é uma decisão maker. Ele tem que me ter a deficiado. Ele está a decisão maker que eles estão a fazer a decisão maker. Ele não tem que ser a finalidade, no Office, ou qualquer um produto. E aí, o que há? Mas por que você conseguiu fazer um candidato aqui em Kerala? Vamos começar. Quando ele nos vamos, o como se pode conseguir fazer isso? Eu não sei se você 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 não sei. Você sabe? Sim, sim. Agora, ele vai estar na central agência. Sim, eu acho que você sabe se você não consegue fazer isso no caso. que você nos diz o qual é a decisão. Você pode ir, como você disse? Você poderia assistir pelo Facebook? Acho. É uma técnica que ela me mandou, eu queria saber como quem ela está no centro, porque estão trabalhando assustantes no seu empolgador. Várias dúvidas com as suas porças de um corpo. Você disse que deu uma coisa muito importante por isso. Você também teve um emprego para tecnologia. A gente sabe que eles não conseguem ter cair de cair de cair de cair de cair de cair de coisas. Eles têm um trabalho com a cair de 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 cair. Isso não é necessário. Então, é isso que eu digo que os que os meus pais têm visto no policial. Isso não é possível que os meus pais têm feito em Cairlatu. Se você quiser fazer isso, eu não sei se fazer o que eu faço. Agora eu vou fazer um aplicativo para você. Em Cairlatu, eu vou fazer um trabalho em Cairlatuco. Nós estamos fazendo um trabalho em uma pessoa. Nós estamos fazendo isso. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema para vocês. Você pode ter um problema. Você pode ter um problema. Por isso, você pode ter um problema. Eu tenho um problema. Eu estou comendo aqui no Facebook. Eu estou fazendo o governo do sistema de tecnologia. O sistema de tecnologia, o sistema de assistência. Isso é uma pessoa que tem um problema. E, assim, eu falei o que era a vice-presidente e-presidente também que tinha que comer 80% de tecnologia a gente que tinha que comer tanto eacher. Agora, as a prescrição, eu acho que o que era bom é que a gente não tinha conseguido tanto. E, por isso, o da r&d em alguns momentos democráticos exigenciados, os atos vão conseguir um grande resultante. Porque em nossos laboratórios, em todos os nossos trabalhos, a gente desenvolvemos um desenvolvimento para o desenvolvimento. É isso aí. Não é isso aí. Quando a gente desenvolvemos um desenvolvimento, como Isaac Newton, como Albert Einstein, como Thomas Albaides, como 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 Albaides, então o sobre você está emissareir enlarcimento, para mais. A gente desenvolvemos umПр spawn no mercado, assim que ela trouxe em terminal de dentro, Não istamos uma oportunidade de perder. Isso é importante. Esses teme na oportunidade de çevir ao nosso mundo. Essa oportunidade de ter necessagers no processo de hommes. Agora, restaurando o cinema para todos, sizin彼 Wu e наши Earths querendo bringen uma iniciam na cantada em vivência parte do cinema gara. já estávamos todos vocês onde servem particularly suprastes or leitos muito com 100%. Agora amor de nós chegamos com ughabilidade de 90% até os anos que Lights fin como como três ex out seni limaço de internally, provavelmente a partir outra parte que tem mesmo em 아빩. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.